Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Roblox Mas hoje, né, gente Peraí, gente, que tá entrando ainda Então, né, gente, vou jogar um joguinho chamado Mermãe de Life Gente, eu não sei se é assim que se fala, mas Life, eu já sei que se fala Life Esse joguinho aqui, gente, aqui do canto Primeiro joguinho que apareceu Primeiro de cima Vamos lá, então, começar esse joguinho de sereias Vamos lá Eu vou botar aqui uma esquina de sereia E depois, quando eu estiver no mar, eu volto com vocês Então, gente, voltei Estou aqui dentro do mar, né, como prometido Uhul, agora vamos lá Explorar um pouquinho daqui, né Hum, olha que tem um pedacinho de madeira Vamos lá A baleia de parte Está ali Vamos até ela Já que ela não vem até nós Nós vamos até ela Nossa, gente, o mar já ficou todo escuro E tem uma sereia ali, gente Uhul Gente, né, eu não botei calda nem nada de sereia, não Porque, né, gente É, ele buga muito o meu celular Quando eu boto Ai Ô, baleinha de parte Baleia de parte Baleinha de parte Ó, ó Não me conta Não me conta Explica Eu vou explicar tudo Eu só quero sentar em cima de você Baleinha Ô, de parte Fica aqui Paredinha Isso, muito obrigada Agora vamos lá Uhul Ha, ha Eu estou aqui, né Comer Meio que amoledinho da sorte, né Ele me protege dos tubarões Gente, tem uma lojinha ali embaixo, né, gente Eu acho que eu vou ir ali rapidinho Vamos ver, né, o que que está mais aqui Ai, meu Deus do céu, gente Tem caranguejo Com medo Ai, o caranguejo está passando pelos meus cabelos Pelos meus lindos e belos cabelos Vamos lá, então Vamos entrar ali Ai, gente Socorro Eu entrei aqui Mas eu não sabia que tinha tubarão Eu não sabia que tinha tubarão Tubarão, 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 tubarão Ai, meu Deus, tubarão Ai, gente, eu não consigo andar Tubarão, tubarão, tubarão Gente, o tubarão está correndo atrás de mim Gente, ele ainda está? Não sei Ele ainda está Ele está ali olhando para mim Por que que eu fui almoxar para vocês Exatamente o jogo que tinha tubarão Porém, se daqui é uma sala de aula É, deve ser, né Então vamos lá, escreve Ai, o tubarão está me esperando ali E também para quem está em casa Para quem encomenda Eu, quando faço o estalo A equipa Eu não penso que nós vamos Eu não penso que nós vamos